As vezes você insiste em falar Minha vida bem podia ser melhor Vivências como os outros nem precisar Se afastava pra não se decepcionar Só não imaginou que tudo que se encontra Nem sempre é um caminho a mais Para realmente ser feliz Quero lhe contar que a chave do segredo Que nos leva em frente É o amor Acreditar no amor Só o teu amor Só o teu amor Muda a minha vida Só o teu amor Só o teu amor Mas eu sei melhor Só o teu amor Só o teu amor Muda ao meu redor Só o teu amor Senhor Acreditar no amor Acreditar no amor Acreditar no amor Se feliz também implica em ser melhor Tem que ser do interior No exterior Só não imaginou que tudo que se encontra Nem sempre é um caminho a mais Para realmente ser feliz Quero lhe contar que a chave do segredo Quero lhe contar que a chave do segredo Só o teu amor Só o teu amor Só o teu amor Mas eu sei melhor Só o teu amor Só o teu amor Muda tudo ao meu redor Só o teu amor Senhor Acreditar no amor Acreditar no amor Amém 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 Obrigado.